é isso é muito bem senhoras e senhores amanhã vamos pegar a estrada para Cuiabá não sei se eu comentei botei um surfilme térmico na trovoada agora e vamos depois do 30 do tratamento intensivo com Max S10 a gente vai eu vou eu vou fazer na minha caminhonete agora o Power Diesel vamos colocar ali o Power Diesel é os caras estão tirando onda dele aqui ó aqui é manual rapaz 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 eu vi um cara ficar doido com essa tampa aí ele correu nu rasgando a roupa e sumiu rapaz o brasileiro não existe nunca olha lá bom então senhores Power Diesel certo ele dá aquele upgrade no no Olá Power Diesel ação descarbonizante aumenta a potência do motor a diesel certo aumenta a potência reduz ruído trata até oitenta litros então tá aqui ó para dose única já foi você sabe que eu usei três alguns tanques com Max S10 agora tá tudo descarbonizado na linha de combustível tudo e aí a gente pode me chamar para mim por favor obrigado Joel pode e aí a gente agora já tá fez a a a limpeza do tanque agora vou usar se adotar esse Power Diesel aí a cada um tanque dois tanques sempre que ele oitenta litros a colocar cada tanqueada né e aí gostaram do visual da trovoada agora com o insufilme novo térmico já foi uma coisa mas não se querendo aí para aí sabe o que eu vou fazer agora eu vou escrever trovada bem aqui assim ó bem aqui assim ó vou escrever trovada bem aqui vou escrever vou mandar fazer uma letra da cor da roda que que vocês acham e outra coisa que eu fiz ontem eu fiz um inserei ela com uma cera segundo nossos o nosso nosso chegado lá ele falou que é uma cena de polímeros não sei o que das quantas ele falou que é seis meses de brilho falei rapaz é muito muito tempo hein é muito tempo mas é isso aí ó vamos lá se as suas carras da orelha encheu o tanque a primeira lapada pode parar que agora quando o tanque faz um eu devia ter filmado mais perto né para vocês verem quando o tanque faz um aí e ele tá tá cheio beleza então vamos lá abastecer agora amanhã cedo pegar estrada para Cuiabá fazer o curso de câmbio automático da senhora o curso de câmbio automático de bola né bom dia bom dia bom dia senhoras e senhores vamos iniciar a reagem cinco horas e vinte e um minutos e vinte e dois agora virou vinte e dois na tela vamos de trovoada netão você não vai viajar mais de garbosa rapaz olha eu não sei ó tô descalço certo é tão porque está descalço vai chinelo netão não pode né tão dirigir chinelo claro que eu não vou de chinelos gafanhoto o que eu vou fazer é da partida na trovoada aí você desliga tudo o rádio desligado e ligar condicionado aqueceu a vela deixando uma aquecida e ó é a partida 7 eu falei na lá vem ontem você quer na frente do carro ele muda o barulho ó ó mudou agora não sei se no vídeo dá para perceber mas muda de sol maior para mim menor até as notas musicais então aqui ele muda a nota musical então você deixa aqui agora aquecendo aqui ó na boa deixa deixa aquecer aí certo deixa aquecer aí eu não quero saber dos jornalistas dos jornalistas especialistas vários bães que falam que não precisa fazer mais isso eu faço eu rapaz o barreiro tentou da 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 turbina escuta o que eu tinha da turbina ó e lá para 2015 muitas todas eu diria tem esse barulhinho 12 anos diante e tem esse barulhinho e vai a vida inteira então seguinte se Boris Boris falou que você não pode dar partida de manhã ou não precisa tem negócio de não pode ficar receio faz o que você quer então tudo que ele fizer você faz o contrário tudo que Boris Boris falar para você você faz o contrário que ele disser que você vai fazer certo se você fizer o que ele falou você faz errado então faz ao contrário que você faz certo beleza então vai ficar esquentando ali vou calçar a bota o tênis eu vou pegar as malas vou levar as malas para o carro tomar um café e aí eu saio vai ficar uns 10 minutos ali funcionando beleza tomei banho peguei o cabelo botei minha camisa do cabelo vintage da Marvel retrô certo e é isso aí show de bola vamos lá então 5 horas e 40 minutos tá saindo de Sinop e não sentindo agora 5 horas e 40 minutos senhores e portanto que nem ficou praticamente 15 minutos no mínimo aquecendo até que eu vou e voltei vou e voltei até um pouco já então principalmente em viagem faça o pré-aquecimento do motor isso tem que ser no dia a dia eu já já postei essa dica uma vez nos shorts aí o mal vindo tem gente que acha que essa trilha só do mal vindo sou eu e aí o mal vindo falou assim aí então quer dizer que se eu tiver com dor de barriga eu vou deixar o motor aquecer e vou ter que cagar no carro cagar nas caixas pelo amor de Deus né gente a gente não vive a gente não administra nossa vida pelas exceções e sim pelas regras isso que ele acabou de falar é uma exceção é uma exceção então se é uma exceção você pega e tem que sair com o carro frio é uma emergência alguém passando mal não importa saia com carro frio e pega na orelha e vaza não vai ficar aquecendo o motor veja bem vamos um pouco dá uma de pirona aí que é preciso esquentar o motor que o Netão falou claro que não agora no dia a dia que será noventa e nove por cento das vezes na sua vida a doce rotina da vida que esse negócio de viver sem rotina isso é coisa de esquerdista maluco para tirar sua paz e entendeu porque se você acabei de ver um carro ali da garagem pneu furado acabei de ver o carro da garagem pneu furado ele vai acordar de manhã aquele cliente ali o cliente não aquela pessoa ali e vai descobrir que está furado já pensou se ele não descobrir também que o step está murcho vai ter que chamar um amanhã dele vai quase que para o saco inteira porque ele vai ter que chamar o guincho a seguradora ou chamar um mecânico conhecido que vai lá arrumar esse pneu volta com o pneu para trás tira o pneu dele ele leva para arrumar volta de novo coloca enfim imagina o transtorno se tiver o step é rapidão ele mesmo troca ali e tal e pronto mas vamos falar aqui do da mídia querendo tirar sua paz então a doce rotina da vida gente se você for viver uma vida sem rotina você terá vida você terá a rotina de quebrar a rotina portanto você sempre terá uma rotina ah não pode deixar o casamento cair na rotina aí você vai toda hora inventar uma doidice nova da sua cabeça aí que a sua cabeça a nossa cabeça só inventa doidice e aí você inventando as doidice vai inventar alguma coisa inconveniente dessa coisa inconveniente se você transformar isso na rotina você tem a rotina de quebrar a rotina então resumindo na nossa vida tudo é rotina então em 99% das vezes que você for precisar sair com a sua caminhonete com o seu carro você vai ter tempo de aquecer e sem falar que vai te ajudar bastante você acordar 10 minutos antes em horário de pontualidade das coisas que você tem que fazer você ir mais do 10 minutos antes sei lá da parte da caminhonete volta então eu moro num prédio é do 10º no 8º andar então eu tenho que descer lá e voltar pois é aí depende de você aí depende de você mas também não custa nada você sair uns 5 minutos antes da partida e já ficar na caminhonete esperando por que não é daquela ouvida do motor da olhada por baixo olha ali os pneus dá uma checada do carro olha algum detalhe que você tava te incomodando que aí você sempre fácil ah depois eu olho aquele detalhe lá depois olha aquela lâmpada aquela aquele descascado então você aproveita esse momento para fazer esse 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 aqui depois que depois ninguém faz nada né então esse entre aspas depois abre aspas o depois aí você faz beleza senhores e chegamos na BR aí ó BR63 acabamos de chegar nela e vamos entrar nela agora e por que me parece tem dois caminhão boiadeiro na minha frente e um atrás aqui ó caminhão boiadeiro meu pai mexeu com esse caminhão aí ó caminhão do meu pai era esse aí quando eu falo os caminhões do tio Luiz era esse aí ó ó tô esperando o cara aí para a direita o ônibus já foi ó e agora eu pergunto quando você tá na mão dupla que nem essa aqui você não tá passa por que lado hein ou não importa então não pode fazer isso né então aqui é a faixa dupla faixas brancas ou seja as duas vias você tá liberado para andar você tem uma faixa amarela do meio obviamente aquela é a mão de lá quer ver ó ali a mão fica normal aí a faixa do meio já fica amarela então a faixa amarela que indica a divisória a divisória de mãos alá a ver a faixa amarela no meio aqui ó e tem faixa branca porque é tudo e essa duplicação desse trecho aqui da cidade meu amigo eu vou dizer para vocês o duplicação sim de zé bem eu tava lendo a bíblia no meio de juízes e zeba é o nome do rei medianita que ele já deu um cacete nele e matou eles é barra sem querer eu acertei no novo rapaz é meu eu tinha eu tinha noção eu tinha lembrança desse nome né mas não lembrava eu li tava relendo o livro de juízes e aí eu vi lá zeba zeba e zalmuna e Josué e me é de dião os trezentos de dião tem uma peia nele ó aqui ó tá vendo a faixa da esquerda aqui ó do meio da via é amarela porque porque lá já é outra mão aqui do meu lado direito é branca porque porque faz parte da minha mão entendeu senhores então se tem a faixa branca e aí você se vira aqui a oficina aqui ó eu ia falar a oficina ali ó lá 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 no fundo lá na outra esquina atrás viram pois é é ali show de bola bom então senhores e senhores e fica essa dica aí dica de viagem lá no meio do caminho a gente começa com senhores e senhores saudações que os caras perguntam quando eu não começo o vídeo assim então porque você não falou e olha lá o algodão um mês depois daquela viagem um mês após a viagem para a primeira nova e você vira safra de algodão ainda não terminou e depende do planejamento do fazendeiro né o dia que ele plantou lá e os fechos de algodão ali ó e mais lá na frente ó e então depende muito do fazendeiro o dia que ele plantou quando ele começou a safra dele né e os fazendeiros também eles meio que se programam né a gente fazendo muito grande ele não pode plantar ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo que que ele colhe a gente geralmente ele principalmente no produto chamado dessecante que é um que passa antes da colheita esse produto sim eles passam um pouco aqui colhe passa e vai passando para dar tempo de colher tudo né e lá e a agricultura é um negócio interessante né você precisa na plantio ter chuva mas na colheita tem que ter sol a vida como ela é né tudo é relativo tudo é relativo toda vez que você está viajando você precisa fazer uma ultrapassagem principalmente em caminhão e aí o que acontece às vezes você tá atrás do caminhão e você não sabe se é só ele e quem não já teve aquela surpresa de você calcular uma ultrapassagem né você olha aqui e a impressão que dá quando você põe a visão aqui que só tem esse caminhão na frente né mas é para você ter certeza quando se o sol tiver a favor você olha a sombra e olha ali e eu tô pensando lá na frente uma sombra de outro caminhão lá na frente olha lá e aí então a o momento da ultrapassagem aqui eu preciso calcular e tem que dar tempo de passar por dois caminhões e não só um que tá minha frente em dois caminhões então você fica olhando aqui ó aqui vai dar para essa moto aqui chover não tem um carro vindo lá um carro prateado vocês viram carro prateado nessa na linha do horizonte ele some vai vir um carro prateado agora aqui de frente com a gente aqui ó e às vezes você ultrapassa e ele fica invisível aí ó e invisível aí tá vindo uma carreta lá daria tempo dar também mas agora a gente faz tudo na certeza não é mesmo então você quando for ultrapassar você sempre dá uma olhada a quantidade de caminhão agora deu para ver que tem outro lá na frente por aqui deu para ver certo a gente volta o imóvel vocês e aqui ó a faixa amarela do central indicando que é uma mão aqui dá para gente entrar passar ó e o e esse motorista aqui da frente ó a não ele volta a passar também eu achei que tava dando se dá para passar mas ele ultrapassou o caminho também certo eu vou deixar ultrapassar eu vou voltar para minha mão aqui ó e não dá tempo de acompanhar ele ó porque vi um caminhão de frente lá mais uma dica tá vendo às vezes eu não na verdade senhoras e senhores a quando o cara tá dando código para ultrapassar eu errei eu errei aqui o código de ultrapassagem aqui ó algodão olha o algodão e o código de ultrapassagem é quando ele dá a seta para direita aí ele tá falando para você que tá limpo entendeu ele tá falando para você que tá limpo quando ele dá a seta esquerda que eu não me ative quando eu fui ultrapassar ele também entrou junto aí ele tá falando que tá ultrapassando ou que você não pode ultrapassar beleza ó ultrapassagem somente nessa faixa amarela que repicado aqui ó picotada faixa contínua é proibido ultrapassar tranquilo bom então no linguajar aqui da estrada se o motorista de dentro da frente do caminhão se eu der faixa na direita ele está sinalizando que você pode ultrapassar na esquerda ele está ele está falando que não pode ultrapassar ou que ele vai ultrapassar beleza fica a dica aí hein fica essa dica aí é mais um momento de ultrapassagem a perceba que as duas faixas ficaram contínuas aqui do meu lado a faixa tá picado e lá da contínua significa o quê que do meu lado eu posso ultrapassar e do lado de lá não aquelas duas faixas contínuas que estavam ali significavam que os dois as duas mãos não poderiam ultrapassar aqui pode as duas mãos podem ultrapassar nesse trecho da rodovia aqui certo a gente olha aqui ó olha lá limpão vambora limpou vambora aí meu amigo ultrapassando você tem que pisar no trânsito puxa em não fica vou fazer média não pode correr não ultrapassando ultrapassar não é brinquedo senhor senhor você tem que saber andar no trânsito né sempre sempre devagar no trânsito que você vai estar certo não não é isso você tem que saber andar no trânsito e na hora de ultrapassar obviamente você tem que ultrapassar e não ficar ali frescando ali do lado do caminhão ó estou fazendo médio eu sou um bom motorista eu ando devagar não meu amigo o bom motorista sabe exatamente a hora de acelerar e de frear e andar devagar sabe a hora de agir como tudo na vida tem que saber a hora de agir beleza bora lá meus amigos agora lá vocês gostam de viagem né vamos e falar um caminhão carregado de algodão saindo da fazenda ali ó se ver com branco e vindo de frente aqui olha só e dá uma olhada como que é feito o transporte ó e dá para ver nada né E aí eu acho que você até se assentou aí no no sofá aí a chover quando você foi ver deu uma vez nada só uma mão de branca daqui a pouco deve aparecer outra aí a gente filma direitinho aí ó uma estação de carregamento de carro elétrico ali vocês viram a placa ali aqui ó bem aqui tem uma estação de carregamento de carro elétrico cara carro elétrico é uma fria né velho acabei de hoje de manhã ó lá ali ó hoje de manhã a Volvo falando que aqui não vai mais ter carro combustão vai encerrar combustão em breve motora diesel e enfim é para cara esse povo voa veículos né rapaz e o mundo não tem infraestrutura Toyota já falou não tem infraestrutura para carro elétrico não adianta agora nisso ali se eu precisasse recarregar ali tivesse alguém carregando o veículo dele elétrico ali como é que ia fazer eu ia ter que esperar ali sei lá 30 40 minutos uma hora a pessoa terminar para mim carregar o meu cara não vai não vira que elétrico ó essa apagação de pau aí que estão esses chineses elétrico aí ó esse cara mandou podar esse que mandou certo aí você pede e vem com tudo essa puxação de saco de carro chinês aí cara mas tem gente onde lê uma matéria é do site vendido eu não vou nem falar para vocês de um site chamado baixo papo da mesma linha do baixo papo e aí e aí o que acontece o essas gwm essas aval aí da vida da china aí trazer carro é uma uma suvi para o brasil para concorrer com as w4 a para gente trazer sufa com as w4 com dois pneus elétricos com dois motores elétricos nos pneus e um motor a combustão a gasolina vai concorrer com as w4 só se for para ir no shopping eu duvido essas caminhonete elétrica aguentar o pantanal mato-grossense aguentar o sinop na época da chuva eu duvido quero queimar minha língua mas eu duvido beleza mas daqui a pouco a gente confere a carga de algodão aí tranquilo E aí E aí E aí senhoras e senhores saudações aqui que eu falam né então falamos direto do meio do caminho entre Cuiabá e Sinop ou Sinop e Cuiabá e vamos começar mais um PDV batidores da viagem aqui na cantina da uva quando eu tava trabalhando no meu caminho num dos meus caminhões que eu tive que vocês sabem disso quem compõe o canal já sabe da história eu preparava aqui aqui tá no praticamente no meio do caminho e eu falei vou dar uma parada aqui que teve umas obras uns para as paradas e tal e deu um trânsito agora ali segurando eu falei vamos parar aqui tomar um café esticar o pelo daquele talento até que enfim a saudação né até que enfim a saudação tá faltando a abertura do canal beleza então trovada tá ali ó e vai viajar né limpeza de pele enceramento a maquiagem que é o pretinho pneu né que é o batom da caminhonete certo o isso filme já falei para vocês o térmico tá aí tá funcionando viu Zé frisinho tá funcionando aí né tá funcionando então pronto vou chegar aqui agora daquela primeira parada da viagem são oito horas e 34 minutos certo e estamos garrados na orelha show de bola né então bora vamos lá daqui a pouco a gente continua mais um batidores da viagem e o ali tem um caminhão de algodão mas tá descarregado ali ó tá vendo esse caminhão aí ó verdão aí ó outro invecão aí ó esse aí ó é caminhão de algodão também é esse caminhão de algodão também tá ali bota aqueles rolos de algodão aqueles fechos de algodão do tamanho do mundo na na volta da via de beanova eu fiz uns takes no caminho também na volta e num desses eu tinha um fecho parado perto assim eu fui lá e cheguei perto dele mais alto que eu por exemplo essa volta tá top eu acho hein senhoras e senhores aqui a trovoada aqui vou deixar funcionando o já risco não fala nada mas olha o tamanho que é um faro de algodão olha o tamanho aqui ó e olha isso aqui ó e eu tô aqui na altura dos meus olhos olha aqui olha o tanto que é mais alto que o chonetão aqui olha aí e aqui ó levanta minha mão e pega lá no alto do tamanho olha o tamanho de um um fardo de algodão e olha o tanto que tem aqui é impressionante né claro tem uns menor os maiores mas depende do da hora que o trator tá passando o rapaz style demais hein então eu quero ver se fecho né então eu tô pensando em editar esse vídeo era para ele ter editado na época né mas eu me esqueci aí foi passando eu fui bom fui ele tá vindo da oficina para abastecer alimentar o canal e acabei esquecendo de lembrar desse da volta mas vamos ver com favor vou postar aí num vídeo domingo de manhã ou domingo sei lá show de bola vambora o carro da orelha meus filhos estão escutando uma dica que eu dou e uma coisa que eu sempre faço em viagem é botar uma bíblia em áudio para ouvir olha aí então senhoras e senhores o momento de viagem é um excelente momento para você ter uma comunhão com Deus vai colocando ali uma bíblia em áudio vai ouvindo cara põe uma bíblia em áudio põe uma música certo põe um pendrive aquele pendrive meu ali agora só a bíblia nele então eu tava ouvindo música até agorinha agora tirei eu vou pôr a bíblia ali vamos ler eu vamos escutar a bíblia então vocês vão fazendo isso daqui a pouco você escutou a bíblia inteira o ideal é ler certo o ideal é ler concordo tudo bem mas poxa vida ouvir a bíblia também vai bem demais aí vai muito bem obrigado você ouvir a bíblia leia e ouça a bíblia beleza tem aí na internet aí ó tem um site chamado quatro xared foi de lá que eu baixei mas deve ter vários lugares aí com bíblia em áudio no youtube tem vídeo com a bíblia em áudio tem um canal chamado dbs melodia que tem aquela bíblia a mensagem que é a bíblia na versão mais coloquial e aí se quiser baixar você baixa nesses programas de baixar vídeo aí internet e você baixa só o áudio não precisa baixar o vídeo inteiro só vem a imagem mesmo você baixa só o áudio coloca em baixar mp3 pronto põe carrega no pendrive o novo testamento inteiro enfim a bíblia e vai ouvindo em viagem não não só em viagem também na cidade e você coloca para para ele tocar você tá indo trabalhar você trabalha com carro vai ouvindo a bíblia vai ouvindo a bíblia olha aí olha lá e esse aí é o narrador o dublador de jesus cristo nota 10 é isso aí meu amigo aquele momento chato da viagem rodoviária pausas para remendo de pista sinalização lá vai parando os caminhões ó certo aí você aproveita fazer alguma coisa né tirada do joelho e coisas do tipo rapaz eu acabei de passar um posto abandonado ali para trás ali na frente ele é aquela baixada que eu contei para vocês que ele testemunho da oração que a gente fez ali eu e a família um foco de acidente que tinha ali tem um posto abandonado para trás aqui e lá tá cheio de máquina caminhão tal tal acho que agora vai a aplicação da 163 graças a deus agora vai porque tem lá lá perto da placa tem lá um acampamento que você para vocês e agora tem aqui e tá então já estão indo se posicionando para o lado de top nota obviamente tá ficando para trás da gente aqui né então agora vai senhores agora vai então logo logo duplicação aqui aí vai ficar top para andar por aqui já tá bom mas vai melhorar certo é isso aí ó eu não fazendo aqui olhando aqui o bambuzal pegou um foguinho ali alguma coisa tá certo bora lá trovada tá aí ó Eita nós hein tá ligada viu Zé frisinho eu não vou falar com o Regis Couto não tá só de Zé frisada só e chegamos naquele trecho da BR onde tá aquele acampamento maior da duplicação olha aí e olha que meteorozão bonitão vermelho ali passou e estou olhando aqui tô fazendo análise da evolução da obra tá só na parte de terraplanagem mesmo a primeirinha ainda que ela que vai lá embaixo a primeira que não colocar nem cascalho ainda né porque o asfalto tem que ir em cima do cascalho não pode ser que essa terra não bom é porque meu pai trabalhou com terraplanagem que eu andava com ele eu vi os 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 engenheiros falando isso não não sei se mudou deve ter mudado obviamente olha aí eu não entendo eles fazem a terraplanagem depois cavuca para botar a manilha lá eu não entendo sei não hein não tem como cavucar antes ou acho que não né que se você botar a manilha como é que vai passar o caminhão por cima da manilha a tubulação de água porque afinal de contas aquele trecho ele tá mais baixo do que aqui certo então a manilha a altura que ela ia ficar ia lá tá vendo a manilha dentro então que eles fizeram terraplanagem agora tá fazendo a tubulação se não os caminhão não conseguiria ficar cruzando né talvez seja isso ou no compactaria de acordo perto da manilha bom eu não sou engenheiro no meu trabalho com obra mas eu acho que essa é a explicação se você colocar a manilha antes depois você vai conseguir passar o rolo compressor ou rolo compactador de fora a fora né para ficar fundado no trem bom então tô vendo aqui ó evolução na terraplanagem essas tubulações novas que não estavam aí quando a gente passou até para ver ver que a terra tá frouxa ali movimentada e como eu comentei tem um acampamento mais lá para frente já indo se aproximando de Sinop ou seja não sei quanto tempo eles gastam para fazer essa essa duplicação aqui mas marca aí tem que acompanha o canal se marca e 2023 estamos em setembro né tempo de 2023 terraplanagem da duplicação da BR-163 sensacional sensacional a nota 10 senhoras e senhores nota 10 e é isso aí é isso aí o meu canteiro bem ali na frente ele tem um canteiro de obras ali um monte de maquinário tem um pessoal aqui do lado de cá esse pessoal aqui é da eu acho que é da a roto oeste o que dá manutenção no asfalto aquela outro pessoal do lado direito aqui é o pessoal da sanches tripolone tá tudo esse nome sanches tripolone tá escrito em vários caminhões aí e eles são a galera do da duplicação e lá e olha o canteirão aí ó rapaz essa tal de escavadeira ou máquina que trabalha né essa aí acho que é a marca mais versátil numa obra né aí a sanches sanches tripolone aí ó o pessoal agarrado na orelha aí e alcança bom quatro lixo ali traçado ali ó vovão sanches tripolone ali é o mundo pesado nas costas ali a galinha 30 mil quilos de terra e pedra lá lá ó é isso que eu tô falando ó vamos pegar aqueles dois aquele aqui ó quatro rolo compactador aqui ó um garrado na orelha do outro tá vendo se tivesse uma manilha ali no meio não conseguiria fazer esse serviço uniforme aí de compactação então acho que tem que ser isso mesmo fazer a terraplanagem primeiro depois para tubulação que aí o solo vai ficar totalmente compactado né então mas se cavuca na froncha ele deve ter um sapão para cavucar não sei não sou ele sabe que estão fazendo não sabe o que estamos falando isso que é verdade eu tô tirando um material aqui desse lado também deve ser tirado aqui para jogar aqui né obviamente lá e imagens cavadeira trabalhando tô tirando ali para jogar aqui vai movimentando a terra esses incríveis homens e suas máquinas construtoras é isso aí senhores e olha essas pedras foram trazidas para cá esses caminhãozão aqui ó quatro eles estão envolvendo aqui dentro dessas pedras aí ó dobra está ali embaixo ali eles vão lá trazer essas pedras aí para jogar aí ó inclusive essa sanche tripulone que duplicou a descida da serra aqui a famosa serra da caixa furada bom então é isso bora lá tô olhando aqui estão trabalhando e não pararam tem o que um mês né a ebila nova foi ao ao mês atrás então e tem mais ou menos um mês que nós passamos por aqui bom então é isso aí ó patrola material para todo lado e como é padrão temos que parar na placa né mas tá o movimento hoje olha isso e eu não consegui eu não consegui parar antes da mas ali ó colocaram esses cones aqui para fazer a duplicação olha ali a duplicação e a placa que está ali ó lá ela olha lá a placa tá ali provada tá aqui será que essa placa vai permanecer após a duplicação será será então saberemos mas a duplicação tá aí ó vocês lembram que tá a fundura que tava no vídeo da bianova que eu vim aqui mostrei para vocês e como é que tava essa aplicação aqui então a fundura ali ó mas tá mesmo né não tô lembrando aqui agora é aquela abastecida estratégica aqui em nobres 34 litros 225 reais eu que eu paguei caro no olho ontem e antes de vir lá vamos lá lá 350 quilômetros 350.2 eu já fiz a média antes aqui já antes de falar com você já fiz a média deu 10.29 150 e 410.29 eu dou uma coisa esticada boa cheguei bem mais cedo hoje aqui eu nem eu acho 10 horas quase nem tem 10 e pouco ando às 11 horas dá para ver cheguei uma hora andamos tranquilo 10 e meio às 10 alguma coisa depende da hora que o cientista instalou aqui mas entre 10 e 11 a média 10 média 10 ok show de bola né não então é isso aí agora que que eu pretendo fazer aqui agora por que que a parada estratégica aqui eu estou a 120 quilômetros de Cuiabá então eu abasteço aqui faço tudo que eu tenho que fazer lá e muitas vezes dá para mim voltar aqui abastecer aqui para casa daqui eu abasteço aqui e volto para casa beleza vamos chegar lá que nós temos um vídeo lá em Cuiabá é senhoras e senhores casa da mamãe tem que fazer essas coisas né eu falei assim mãe é eu não gosto muito de ar-condicionado não eu gosto mais de ventilador e ela foi lá e me comprou um ventilador novo de presente para mim aqui quando eu falei que vinha dá uma olhada aí ó e agora tô lendo aqui manual de instrução para montar ele será que eu vou montar certo hoje vai ficar ventando para trás e vamos lá vou montar aqui agora aqui vou ver se vai dar certo então beleza e montando este ventilador encerramos mais um vídeo para de toda a viagem eu não vou me filmar porque eu estou já tomei banho já tô à vontade aqui beleza senhores então a gente vai optando é patrocina o canal aí ó vocês estão ganhando propaganda grátis ó minha mãe comprou um chave da trovoada aqui a coloquei ligação recebida gravação interrompida e claro não podia deixar de se ver que era rádio patroa né então senhores aqui ó o chaveiro do Murilão já tá aqui Murilo da Rave 4 está aqui na chave da trovoada certo e um chaveiro da Águia aqui é automecânica né um de cada beleza então eu vou eu estou nessa nessa odisseia aqui para montar esse ventilador que eu falei banho eu não gosto muito de ar-condicionado gosto de um ventilador eu gosto de tomar um banho no calor que tá aqui calorzinho de 42 graus eu gosto de tomar um banho bom não me secar certo não me secar e deitar na cama molhado e ligar o ventilador rapaz mas fica bom hein nossa beleza senhoras e senhores então encerramos esse essa vinda para Cuiabá esta este no esta odisseia aqui ó a bolsa térmica a minha mochila de combate tá aqui e o ventilador está aqui vamos montar ele agora com o manual de instruções aqui dele senhoras e senhores tô olhando aqui ó a visão explodida dele tô olhando aqui eu tô tô na dúvida aqui que eu faço com o motor aqui eu vou passar por onde encaixou e é vambora é a águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo de viagem se Deus quiser e aquele abraço o banho e bebê você eu montei o ventilador assim como um bebe mãe menino o que você fez ele está ventando para trás o banho e Tchau, tchau.